A Orquestra E eu vi que era feliz a luz do cabaré Lá noite nosso mundo a rodar Vem o fogo da paixão nos queimar Lá luna tropicar ao som de um bandoneão Não me canso de pedir Beija-me Beija-me é muito ou mais Beija-me é muito ou mais Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não tenho em teus lábios O mesmo sabor Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Onde está, onde está o teu carinho de outrora Se já não me queres amor Por favor, manda-me embora Eu não quero viver ao teu lado E nem quero teu beijo gelado Destruir-te os sonhos meus Eu não tenho em teus lábios Dá outro teu carinho Seja feliz Seja feliz Adeus Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depostar bem alto E vou depostar bem alto Todo o Brasil é sã façanha Seu corpo às vezes estremece Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que já estou chegando Eu sinto que já estou chegando ao rumo Dessa grande montanha de amor Que nunca foi a escalada antes Por isso eu me sinto vencedor E continuo a longa escalada Buscando em outros braços o prazer E sinto que já está perto a chegar De conseguir possuir você Eu sinto que já estou chegando ao rumo Dessa grande montanha de amor Que nunca foi a escalada antes Eu sinto que já estou chegando ao rumo Eu sinto que já estou chegando ao rumo Eu queria um dia poder apertar sua mão Eu queria num forte abraço Lhe prender em meus braços Eu queria sentir o calor Eu queria sentir o calor Essa ânsia tão louca de te abraçar Abraçar Eu queria sentir o calor 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 Eu queria que o vento sofrasse a esperança em mim Arrumar o teu coração Eu queria te amar numa noite que não tivesse fim E ouvi sua voz me chamar nos momentos de amor Eu queria te ver, te abraçar, te seguir, te prender Tiver em meus sonhos para satisfazer Essa ânsia tão louca de te abraçar, abraçar Eu queria que o vento só passe a esperança em mim Para os meus sonhos nunca chegar ao fim Dessa ânsia tão louca nunca acabar Eu queria que o vento só passe a esperança em mim Eu queria poder transformar esse seu sentimento Eu queria poder transformar o teu coração Eu queria te amar numa noite que não tivesse fim E ouvi sua voz me chamar nos momentos de amor Eu queria te ver, te abraçar, te seguir, te prender Te ver em meus sonhos para satisfazer Essa ânsia tão louca de te abraçar, abraçar Eu queria que o vento só passe a esperança em mim Para meus sonhos nunca chegar ao fim Essa ânsia tão louca nunca acabar Eu queria que o vento só passe a esperança em mim Eu queria que o vento só passe a esperança em mim Legenda por Sônia Ruberti Não depende de mim, não depende de ti, essa relação Tô pagando pra ver, o que é que vai ser, dessa união Quando eu venho se me soltar, aí é que eu me amargo mais E você diz que quer abrir, mas deixa tudo em minhas mãos Se eu disser que é amor, se eu disser que é paixão, tô mentindo Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo Se eu ficar longe de você, eu sei que vou querer voltar É com você que eu vou ficar, mesmo sem ter paz E eu bem, a gente faz o que não quer fazer Depois, diz que não quer brigar, mas briga sim Sem querer, sem nascer do que for Eu vou deixar rolar Olha meu bem, quando a dor é de amor O melhor é amar Minha alma cansada da noite Meus olhos perdidos no chão Caminho nas ruas vazias Nas ruas do meu coração E esse querer que me invade E toma dor do meu peito De querer tanto em alguém E só ter de volta o desprezo Vida, minha vida Já cansei de ti Vida, mexe, será ferida Vida, infeliz Vida, minha vida Já cansei de ti Vida, minha vida 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 Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absolvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi as minhas forças amarradas nos seus passos Vi que sem você não tem caminho, não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Com meus unhos em um dia Quando o meu mundo era mais mundo Que todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma Mais alegria Do teu jeito te imita Quando uma canção te fez mais forte Mais sentida Quando a poesia realmente fez fluir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre De saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho o sono em minhas mãos Amanhã será um novo dia Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu não sei Por que nos criticam Meu amor Eu não sei Por que falam de nós Eu só sei Eu te amo assim mesmo Meu amor Eu bem sei Eu bem sei Que nós nos amamos Cada vez mais Então por que Ligar à toa Deixe o mundo falar Seja mais você Os preconceitos da vida Sempre vão existir Eu não me importo Meu amor Com o que eles dizem É você Meu amor Minha vida É minha paixão Meu sossego Meu desejo É você É você Meu conforto Meu cuidado É minha mulher A minha sina é viver Ao seu lado Eu não sei Por que nos criticam Meu amor Eu não sei Por que falam de nós Eu só sei Que eu te amo assim mesmo Meu amor Eu bem sei Que nós nos amamos Cada vez mais Então por que Ligar à toa Deixe o mundo falar Seja mais você Seja mais você Os preconceitos da vida Sempre vão existir Eu não me importo Meu amor O que eles dizem O que eles dizem É você Meu amor Minha vida É minha paixão Meu sossego Meu desejo É você É você Meu conforto Meu cuidado É minha mulher A minha sina é viver Ao seu lado É tier É você Não me importo Até a nossa É você Eu 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 Dói, sei de que o nosso amor aos poucos tá morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei, meu coração a você eu me peguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu gosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar As minhas vidas que eu dei para você Vem Madrugada amiga Vem fazer companhia Vem dizer que eu preciso Olha Se eu fui rude contigo Tu me deste um motivo Pra meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei e beijei Mas não acreditei Que estavas me amando As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Hoje eu venço calado Não é de mim Te humilhar assim Duas taças brindando Um amor desfeito Duas violas duetando A saudade deste grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morentos Se fez tão pequeno Diante este sonhador Oh, oh Yeah, yeah É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei E fomos amantes E somente nós Fomos púmplices Nos nossos decisões Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Surpreendeu Você quem roube Quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem roube Quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem roube Quem ficou Fui eu Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Você quem roube Quem ficou Fui eu Fui eu 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 Amém Eu não posso mais viver dessa maneira Um amor que foi um sonho e que passou Tenho apenas um pobre resto de esperança Um amor chegou ao fim por sua causa Eu vou sumir deste lugar Vou procurar esquecer Vou viver enquanto eu posso Vou tentar esquecer Eu vou sumir deste lugar Vou procurar esquecer Vou viver enquanto eu posso Vou tentar esquecer Veja A vida é mesmo assim Cada um faça por si Ou então a gente sofre Sofre Veja A gente paga para ser feliz Não sei o preço que paguei pra ser Eu vou sumir deste lugar Eu vou sumir deste lugar Vou procurar esquecer Vou procurar esquecer Vou viver enquanto eu posso Vou tentar esquecer Vou tentar esquecer A vida é mesmo assim 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 Chego em casa casado E eu não vejo você Encontro uma carta na cama E começo a me desesperar E começo a ler Com o amigo de bar Me encontro tão triste Sozinho Só a chorar Me lembro dos nossos momentos Das coisas que juntos passamos Brigamos, sorrimos, choramos Nós nos chamamos Nós nos chamamos Volta 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 pra ficar Volta pra ficar Volta pra me amar Eu quero é você Volta pra ficar Verdoa Perdoa O que fiz O que falei O que falei O que falei Se magoei Ou se eu feri Em meu coração De que agora Eu sei Que a vida é mesmo assim Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora que a gente chora Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora que a gente chora Começo a me desesperar, procuro um amigo de bar Me encontro tão triste sozinho, só chorar Me lembro dos nossos momentos, das coisas que juntos passamos Brigamos, sorrimos, choramos, nós nos amamos Volta, volta pra ficar, volta pra me amar Eu quero é você Perdoa o que fiz, o que falei Se magoei, hoje eu feri meu coração Fiquei agora Eu sei Que a vida é mesmo assim Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Querida mãe Estou morrendo De saudades de você Dos teus carinhos Dos teus beijos E do teu jeito bem simples de ser Querida mãe Já não suporto A falta que você me faz E quando eu lembro Da tua comida A saudade aumenta mais E hoje Nesta viagem tristemente Sempre pensando firmemente Na mulher Que sempre me amou Palavra mãe Significa o amor eterno É algo lindo e sincero Que Deus criou Só pra dar amor Oh, minha linda mãe Hum, eu te ofereço esta canção Por este dia tão bonito Que é seu Somente seu Mamãzinha Minha mãe Mamãzinha Parabéns 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 Hoje todo dia é o seu dia E hoje Nesta viagem tristemente Sempre pensando firmemente Na mulher Que sempre me amou Palavra mãe Significa o amor eterno É algo lindo e sincero Que Deus criou Só pra dar amor Sei que você foi embora Pra mim deixa louco E eu fico aqui no cremento Pedindo adeus Pedindo adeus Para tudo acabar Você já me impediu Que só com a sua magia Não sou mais o mesmo E a minha alegria Ela foi embora Pra outro lugar Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Sem teu amor Você me deu a rosa Com espinhos Eu choro Porque tudo acabou Agora eu não tenho mais pressa Pra felicidade Eu guardo no peito A dor da saudade E a minha vida Não tem mais valor Naquele banquinho Naquele banquinho da praça Que a gente sentava Tomava sorvete Comia focada Fiquei tão sozinho Sem ter o seu calor Não sei o que fazer Sem teu carinho Não sei o que fazer Sem teu amor Você me deu a rosa Com espinhos Eu choro Porque tudo acabou Não sei o que fazer Sem teu carinho Não sei o que fazer Sem teu amor Você me deu a rosa Com espinhos Eu choro Porque tudo acabou Não sei o que fazer Se me deu a rosa Come se o frágil Não sei o que fazer Eu choro Eu choro Seu amor é cura, pra minha solidão Você faz loucuras, com meu coração Você tem um brilho, no seu lindo olhar Quando estou contigo, só quero amar, 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 amar Só quero amar, amar, é mais forte o amor Bem correspondido, fico fora de mim Quando estou contigo, eu te amo demais Você também me ama, e as brigas banais Vai acabar na cama Seu amor é cura, pra minha solidão Você faz loucuras, com meu coração Você tem um brilho, no seu lindo olhar Quando estou contigo, só quero amar, 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 amar Só quero amar, 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 amar Só quero amar, amar, amar Seu amor é cura, pra minha solidão Você faz loucuras, com meu coração Você tem um brilho, no seu lindo olhar Quando estou contigo, só quero amar, amar, amar Seu amor é cura, pra minha solidão Você faz loucuras, com meu coração Você tem um brilho, no seu lindo olhar É madrugada, amor Chegou a hora Vem pra meus braços E vem agora É madrugada, amor Chegou a hora Vem pra meus braços E vem agora A noite é nossa Vamos aproveitar Esqueça a tristeza Vem para os meus braços Para amar Vem viver a vida Com muito amor Até a morte chegar É madrugada, meu amor É madrugada, amor Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Vem pra meus braços E vem agora A noite é nossa Vamos aproveitar Vamos aproveitar Esqueça a tristeza Vem para os meus braços Para amar Vem viver a vida Com muito amor Com muito amor Até a morte chegar É madrugada, meu amor O que é uma É madrugada, meu amor É madrugada, meu amor Uma festa de forró, onde tem bom sanfoneiro Tem mulher pra todo lado, procurando o cavaleiro Pra dançar a noite inteira, o cabra tem que ser macho É um pau de esfrega, esfrega, vem de cima até embaixo Poçando coxa com coxa, esfrega aquilo naquilo O bumbum vem pro pescoço, com jeitinho, com estilo Dançando fica molhado, e o suor pinga no chão Eita, forró arretado, esse forró bandeirão Na hora da paradinha, sanfona vem peneirando O triângulo tá atinindo, as abombas vem marcando E o povo no salão, vai botando pra quebrar Nesse forró bandeirão, até o dia clarear Quero ver a morena requebrando, a lourinha arrochando No jingado sem parar, quero ver a poeira no salão O povo na marcação, e até o sol ranhar Quero ver o salão bem notadinho, e o povo bem juntinho No amasso desse nó, quero ver o bicho feio namorando E a caixa tá rolando, pega fogo esse forró Na hora da paradinha, sanfona vem peneirando O triângulo tá atinindo, as abombas vem marcando E o povo no salão, vai botando pra quebrar Nesse forró bandeirão, até o dia clarear Quero ver a morena requebrando, a lourinha arrochando No jingado sem parar, quero ver a poeira no salão O povo na marcação, e até o sol ranhar Quero ver o salão bem notadinho, e o povo bem juntinho No amasso desse nó, quero ver o bicho feio namorando E a caixa tá rolando, pega fogo esse forró E a caixa tá rolando, pega fogo esse forró E a caixa tá rolando, pega fogoS Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto